Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24 É importante procurarmos entender essas explicações, é importante procurarmos ampliar nossos conceitos, mas a gente vê a perspicácia de Kardec ao pegar o suprassumo da informação que passaria despercebido pela maioria de nós Se Jesus pregava que a luz deveria ser colocada no candeeiro, por que ele fala por parábolas se é uma forma de se falar de uma forma velada sobre seus assuntos mais importantes? Porque é uma forma da gente procurar, extrair dali aquilo que nosso coração já consegue captar nas parábolas É o passo que se nós falarmos a informação de forma direta, as pessoas vão acabar por se perder no meio do caminho, não vão decorar o ensinamento e nem vão se aperfeiçoar fazendo a sua reflexão Porque é a hora que a gente para para refletir, é a hora que a gente abre o nosso campo de percepção psíquica para recebermos intuições mais sublimes dos nossos amigos espirituais Portanto, saibamos pois, abrirmos-nos para as novas informações e principalmente procurarmos refletir sobre as grandezas ensinadas no Evangelho Para que nós possamos, então, nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos melhores Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de entender, de compreender certas coisas Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto Digo, porém, a voz, porque dado, vos foi compreender estes mistérios Compreender as leis divinas Compreender os intrincados mecanismos das reencarnações sucessivas E entender essas reencarnações sucessivas é fundamental para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento Para a nossa valorização íntima Saibamos pois, procurar construir em nosso íntimo os valores que nos impulsionam Os valores que nos fazem crescer em espírito Porque os demais crescimentos, crescimento material Ele virá naturalmente quando a gente se adquire mais conhecimento espiritual Mas também, muitas das vezes, a gente deixa de dar o devido valor Às coisas materiais E procuramos, então, cultivar Nas pairagens do nosso coração Um sentimento transcendente e sublime Que nos permita convivermos uns com os outros E, acima de tudo, aprendermos a amar aqueles Que ainda estão em um patamar inferior de entendimento Mas todos nós precisamos procurar aperfeiçoar os nossos conhecimentos Aperfeiçoar os nossos entendimentos Para que a gente possa auxiliar mais Ninguém aqui na Terra está completo Todos nós estamos aqui para aprendermos E nesse aprendizado existe a parte do crescimento espiritual Procedia, portanto, com o povo Como ele, como se faz Com crianças cujas ideias Ainda se não desenvolveram Desse modo Indica o verdadeiro sentido da sentença Não se deve pôr a candeia de bastouqueiro Mas sobre o candeeiro Afim de que Todos os que entrem A possam ver E o que nós queremos ver Na luz do candeeiro O que os outros querem ver na luz do candeeiro Certamente Nós temos que fazer muitas reflexões Porque quando ele fala Aqueles que entrem Possam ver Entra onde? Isso que é a parte mais importante Ele não falou Deixou para pensarmos Se for para você entrar Para um grupo de estudo Para um grupo de aprendizado Certamente você vai ter que Saber observar quem é a candeia daquele grupo Depois que você adquirir bastante conhecimento Você pode peitear Outras situações Para que você possa então Continuar crescendo E se aprimorando Frente às regras da justiça divina Mas por enquanto Façamos o possível Para estarmos cada vez mais aperfeiçoados Cada vez mais melhorados Porque o embate da vida Requer de nós Qualidades éticas Morais E espirituais Tal sentença não significa Que se deva revelar Inconsideradamente todas as coisas Todo ensinamento deve ser proporcionado A inteligência daquele a quem Se queira instruir Por quanto Há pessoas que em uma luz Poder mais viva Deslumbraria-se sem esclarecer E nessa parte da história Que a gente precisa De fixar mais a nossa atenção Ficarmos mais atentos Ficarmos mais vigilantes Porque cada um de nós Vamos passando por situações Onde seremos testados naturalmente É aquele Que perde um documento Aquele que perde a carteira E aquele que acha o documento Aquele que acha a carteira E qual o empenho Em devolver Qual o empenho Em entregar É isso que vai fazer O grande diferencial Para que nós possamos Estar melhor Para que nós possamos Estar Com o coração Mais voltado Para Estarmos sempre Procurando Estar Sintonizado Com o bem Com as forças do bem E a questão Quando a gente Vai passar as informações Então para uns Aquelas informações São totalmente tranquilas Ele absorve Naturalmente Outras pessoas Pegam aquela informação E reverte Todo lado de luz Todo lado bom Que a gente pudesse ver Vira-se Contra tudo aquilo Que a gente está querendo acreditar Que a gente está querendo Realizar Então a vida Traz para nós Uma série de oportunidades Uma série de possibilidades Que muitas das vezes Nós não queremos Ver com os corações E quando a gente Ver com o coração Nós começamos A modificar As nossas ações As nossas atitudes Nos aprimoramos mais Nos aperfeiçoamos mais Já não temos Tantas necessidades físicas Por isso A importância da evangelização A importância De nos evangelizarmos Para podermos melhor Crescer Na direção do Pai Mas O que a prudência Manda calar Momentaneamente É cedo ou tarde E será descoberto Porque chegados A certo grau De desenvolvimento Os homens Procuram por si mesmo A luz Aí principalmente A luz viva Pesa-lhes A obscuridade À medida que as pessoas Vão Tendo Enfrentando as dificuldades Enfrentando Os momentos adversos Elas automaticamente Procuram Pela luz Ao procurarmos Pela luz Ao procurarmos Pelo esse aperfeiçoamento Moral Pelo esse aperfeiçoamento Íntimo Todas aquelas situações De obscuridade De crer cegamente Perde seu valor E se as pessoas Não souberem Buscar os valores Transcendentes da vida Ele se perderá E ele se complicará Ou ela também Então Buscar o sentimento Transcendente da vida Buscar fazer valer O sentimento de amor Em nossos corações E em nosso caminhar Buscar fazer valer As bênçãos divinas Em nossas vidas E para isso Muitas das vezes Precisamos saber Renunciar Precisamos saber Buscar A verdadeira paz Que deve existir Em nossos corações Tendo-lhe Deus Outorgado A inteligência Para compreender E se guiarem Por entre as coisas Da terra E do céu Eles tratam De raciocinar Sobre a sua fé Então Que não deve Pôr A candeia Debaixo Da alquire Visto que Sem a luz Da razão Desfalece A fé Então Quanto mais A pessoa tiver Engagoçada A inteligência Mais Ele vai buscar O conhecimento Mais ele vai te fazer Pergunta Porque Buscar Essas informações Vivenciar Essas informações Depende Da transcendência De valores Internos Que são importantes Para nós Procuremos Então Essa transcendência Procuremos Então Valorizar As nossas oportunidades De fazer o bem De construir Um mundo de paz De harmonia De fraternidade Para que nós estejamos melhores E todos nós Temos nossos momentos difíceis Temos nossos momentos Delicados Portanto Temos que recorrer A religião Procurando um departamento Mais especializado Mais apropriado A aquela situação E procurarmos Então Nos A melhorarmos Procurarmos Então Fazermos mais o bem Fazermos a caridade Se nós queremos Então Estarmos Bem Compenetrados Dos valores divinos Se nós queremos Então Estar bem Compenetrados Das coisas do céu Assim como Sempre buscamos Saber muito Das coisas da terra Nós precisamos Raciocinar Sobre a nossa fé Porque a nossa fé Raciocinada Ela Nos ajuda A fortalecer A fé Nos ajuda A fortalecer Os caminhos Da razão Do entendimento E das realizações De todos nós Que Jesus Nos abençoe Nos ilumine Nos fortaleça Para o devido Empreendimento Para que sejamos Cada vez melhores Para que estejamos Cada vez mais Aperfeiçoados Perante a justiça divina Muita luz e paz Para todos nós Que Jesus abençoe-nos Em todos os momentos Em todos os momentos